O que é bom mensagem? É isso aqui da Campa? É só vim Campa normal. Só vim 3 kg de água na Aruba. Estou vim com 3 kg de água. Estou vim com 3 kg de água. Não vim com água. A família é tradição. O que é que tem a Campa? É isso. O que é que tem a Campa? Segundo, 10, 15 anos. E de quantas cervezas aqui está? A minha não vou contar, mas... Eu só estou contando isso aí. Eu sou tradição com uma rainha folhadora muito chiquita. É isso aqui. Minha mãe está aqui para a Campa e depois na grande, mas bem, enjoy a família, friends. De como você está falando, Romão? De como você está falando para nós assim, né? De como você está falando aqui? Ah, depende. Porque se me tem... Quem me tem que ir no bosco? Pegar luz. Quem tem que ir jogando? Na minha roupa. Onde vou buscar a Bril? É Bril de meu irmão, querida, meu filho. Bom dia, o Bril de bom dia é assim ainda. Eu estou vestindo a Bril. Ah, você é filho de Bril? Eu sou filho de Bril. Dime para você. Nice, nice. Você está reunindo em campamento? Sim, eu não compartilhei com a roupa. Sei só para você compartilhar também, não? Não sei nada, não fiz nada mal. Ah, eu gosto de campo para se fazer. Ambiente. Dushi. Sim, eu tenho vitamina. Eu tenho vitamina. Eu tenho vitamina. Eu tenho vitamina. Ah, ok. Muito bem, muito bom. Você gosta do mundo? Não, não. Agora minha pergunta está de como você é de mulher, não está assim junto. E você é de mulher, não está assim junto. E você é de homem, não está assim. Como você se divide assim? Não, mas você está sendo rindo agora aqui, não. De como você gosta de campo? Para a família também. Para a família também. Para a família estar junto, amigos não estar junto, vizinhos não estar junto. Passa tempo com a família. Passa tempo com a família. Mas eu penso com a família, não está? Não. Segui assim, rei de novo. É um smaq, não? Um pastilha tradição. Aham, um smaq. Você está ganando de ver assim? Segura, não? E na mostra. Olha que, só está caliente, não? É horrível. Para quem você está a campo? Não, mas com um bing de chitana. Ah, você está a campo? Não, não. Nunca vai a campo? Não. Você tem medo de algo bem debaixo para algo? Não, não vai a campo. Não, não vai a colocar minha cama para nada. Não, não vai a colocar minha cama para nada. Isso aqui é para relax. Sempre a campo. Sempre a campo. Sempre a campo. E como você gosta a campo? Não, não sei. Você está a lanta de chiquito, não é? A campo é maior na área na Bandi Basiruti. Antes, não sei se você guarda Arauac, Ture Lugana, ou você não conhece Lugana. Mestre, a papá está com a família juntos, não? Sim? Aí sim. Como é? Como é? De quanto é chamada para a Tela Rosa? Não. Não. A gente tem a campo, mas olha, como é a Arubiana, não é? A gente tem a cabelo de arroz, não? De como você gosta a campo? Não. Ah, Ture Lugana. Ture Lugana gosta de campo. Não, não é o Papá doce. Não, não é? A gente tem 24 anos em mesmo lugar. Não. Mas outros anos, se Deus não te convidou a saluda, também tem 25 anos. E eu espero que ninguém possa... não se inscreva no lugar que não possa reservar. Pagas algo, sabe? Olá. E? Babai com você como? É um poço. É um poço. Um poço. Um poço. Um poço. Um poço. Um poço. Obrigado.